Se você assistiu Dragon Ball Z, velho? Quando o Goku pegava pra reunir o Ki, ficava furioso assim Mas batalha tem mais ou menos uma coisa assim, que é mais ou menos quase parecida Hoje nós separamos aqui os MCs furiosos na batalha Aquele que parou pra juntar o Ki e soltou a rima, meu amigo É isso aí, obrigado aqui pra você que acompanha o nosso canal, eu já agradeço E se você tem o interesse de receber um salve nosso Faz um comentário aqui embaixo com seu nome e assiste esse vídeo até o final Pra você ver o salve das outras pessoas Até porque você não sabe em qual vídeo que vai sair o salve seu Então acompanha nós aí que o bagulho é louco Então muito obrigado aí, bora de vídeo, chega de falar Tio, o cara do nada falou do César aqui Sério, esse cara aqui não entendi Já é certo o que é de César Esse é o seu fim Traumatizado por ele, traumatizado por mim Fica no seu canto Quando eu lembro esse cara fica em pranto Desculpa, você sabe que eu chego no espanto Bahia me desculpa, seu terror, Espírito Santo Que cara fracassado É sério, ele já entrou derrotado Falou de um verso que foi há uns 5 anos passado Derrota foi mó ser bom, você ainda tá traumatizado Aqui eu sou salais Depois que eu gravite, chegou, não te chamaram De rei do Bumbap e nunca mais Saber o que é essa proposta Falou de BBB, todo ataque e nenhuma resposta Ele é BBB Achou cara meu fláter, só que é só um boca de puta Que fala a porta Ela é só pauta, porque cê é piolho Encaixar no Bumbap não é só encaixar, cê tem molho E agora eu te mato hoje Aqui de um lado tem nego drama Do outro tem nego doce Olha o meu clube, olha a minha pose Ei, cê tá ligado, precisar é pra contar Cê que é nego doce ou regata de GTA Regata de GTA, pra te matar Você tá ligado, ó Que eu já tô na linha Sabe por que que eu sou GTA? Porque eu sou apropriada, uma TMZ estrelinha A TMZ estrelinha, eu sou uma semeira Eu nasci com a pele preta, eu já vim com cinco estrelas Aê, cê sabe, sabe, então despacha Você é o Ryder, irmão do CJ, tá igual da raça Você quer assim com estrelas? E aí, 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 e aí Demorou, demorou, vem E mais em três, dois, um Você quer assim com estrelas? Cê vai tomar punch Constelação e suas costelas São quebradas pelo Black Panther Por isso que tá onço Se cinco estrelas E a estrela bete tá morando no meu bolso Tá morando no seu bolso Quem mora é a batida Quem mora o microfone Manda cima da minha vida Não esquece que o GTA é da vida real De um bom modo é foda Missão concluída Bate calma aí, meu cê Por aqui não vai arrumar O nacional não é seu mérito Se usa pra carteirar Porque é sua constância Quando você removei E depois do nacional Cê não ganhou demais ninguém E é isso que eu acho engraçado te dizer Conhece o Janderson Fundação Kid SP Ele tem muita rima Respeito e proceder Mora lá em Saquera É mais maranhão que você É sério que Isso que você vai dizer Depois do nacional Bateu em ninguém vai dar boi Cê também Ah, esqueci Cê nunca foi Essa cara de polícia no P.O. Ele que veio Fala de constância Fala de big fo Eu não vou mostrar meu pau pra tu Mas seu órgão genital Cê tá tirando Toda sua rima do cu Acho que ele perdeu Não tira as rimas do cu Mas as rimas infiam no seu Cê não gostou Qual as minhas palavras Atrasar o seu cocô? Sinceramente Cê não pensa na cidade Ele só fala de pão licor A Jota tá na puberdade Quando falou que atrasou o cocô Essa é a resposta Você não atrasou o teu Já que só tá falando o pós Toda sua rima tem a barra Que eu falo vanta Cara blanca Só respeita as rimas Que eu falo vanta Parabéns em pé Que você pegou no meu pau E perdeu na norte Igual que perdeu lá no nacional Assim ó Assim ó Assim ó E mais em 3 2 1 E vai Eu perdi o nacional Maneiro Mas até pra perder o nacional Tem que chegar lá primeiro É só que a diferença se assemelhe Até pra perder para os melhores Cê tem que tá entre eles Ele foi pro nacional Ele faz isso em força Que ele não ganhou Por isso ramegou Cê foi pro nacional Parabéns Tá tudo bem É igual ir no puteiro E cê não comer ninguém Então deixa eu te explicar Essa é uma visão Do João negro Eu me remexo muito E fica aqui no quase Vou me remexendo E passando pra próxima fase E por isso eu canto A chota pra final Parou no Espírito Santo Então cê se remexe Comigo cê não vence Vai morrer no freestyle Mas ainda não quente Não vai adiante Se eu perco no break Eu apelo no punk Eu faço bem assim Cê sabe que eu sou orgulhoso Eu vou saindo No passe do vitorioso 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 Só que eu arranco palma Vem cima não rimando Ele arranca a paia Por isso eu vou mandando Só rindo é paia Só rindo é paia Só rindo é paia Ele não sou um pai metido Para a craia Para a craia A lacraia me falou esse irmão Só que a lacraia vai tá no seu cachão Por isso que eu falo que no rap não me guisa A lacraia no cachão, devorando a tua carniça Sabe o que eu não me desespero? Me ajudem pra não tomar o Moisés Ah, não vai ser não Cê sabe que agora eu chego na sagacidade Nós tá em época de Olimpíada E você é o maior hater da Rebeca Andrade O bagulho é muito doido, eu rimo tranquilão Cê sabe que agora eu sou comum A Rebeca Andrade faz no solo Tu tem que ir pra pista lá de Fórmula 1 Calma aí, calma aí, tá ligado? A rima dispara, um papo de Olimpíada Você é profissional, sabe? Então fora Já eu? Na corrida de cadeira Ah, tá ligado? Cê nem tá no meu nível Eu ia falar que você vaze e assalto na vara Mas você saltar é impossível O bagulho é muito doido, eu mando tranquilão Cê sabe que na batalha eu mostro que eu sou sagaz Eu só vou te respeitar O dia que você chegar e dar um mortal pra trás Cê nem é o caramelo Antes fez e antes fosse Perdeu o puto brigadeiro Vai achando que tá doce Legal, eu tô preparado Assim como você Quero deixar o meu legado Então já venha Com o ferro engatilhado Nós tamo no faroeste Então vai ser junto trocado Poupou, poupou, saquei primeiro Você já tentou, parceiro Eu não sou pistoleiro comum Eu tô ligado que você também tá preparado Mas é bumbum Nesse momento cê sabe que morre com bala do vacção Bumbum E é que cê vai bater na porta do inferno Ó o cão, bumbum Esse daqui é pra quase você deitar Tem medo, não sei ficar preparado Mas tem medo do que se preparar Quando o bagulho é no solo sagrado Agora aqui se situa O Adelão é o demônio da tamanha Hoje você perde pro anjo da rua Anjo da rua, meu parceiro Aí ficou bem treta Esse anjo da rua poder ser encarnado Eu tenho que tocar uma sete trombeta E aqui não adianta Porque agora eu gosto de ser o teu trabalho Nem precisei tocar sete trombeta Ganhei a batalha com quatro pa espalho Mano, eu acho que essas duas punchlines pra mim não servem O que eu quero fazer nesse mundo As bíblias e escrituras não se descrevem Caralho, se essa site da hora ficava legal Acho que é que serve É por isso que eles conseguem entender Quem que fala e quem que faz rap Quem que faz rap, quem rime e quem escreve Se eu tô rimando te amascando Então te observe Sabe por que você perde? A luz é eclipse Bíblia chama o Gênesis Tá aqui seu apocalipse Tá maneiro Eu sei que você é um cara engraçado Que tá na embrotola do Rio de Janeiro Eu lembro quando você colou na batalha Então deixa eu te falar Vou te pôr que você é brado Eterna sombra do PK Alô Que também é meu amigo Quando bate de frente Você sabe que você sempre Mas tu sabe Represento no microfone Hoje a sombra do PK Vai amassar sombra do DJ Apoio, 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 apoio Apoio, apoio, apoio Tu sabe muito bem Que a minha rima é cruel Falou do meu boné Da jaquete e do tênis Daqui a pouco ele vai perguntar O tamanho do meu tênis Como que eu vou perguntar O tamanho do teu c*** Da rei minha louca Se essa c*** é 2 centímetros duro Vamos ver se ele cabia na minha boca Tô falando Inclusive que ele engolir Ficou faltando Na moral, só é Tá querendo cêner janta Ele não pode cabia na tua O meu tênis Já vai bater dentro da tua garganta O meu tênis O meu tênis O meu tênis É muito sério aqui no microfone Depois que eu falo Que eu sou pederasta Que eu chupar c*** de homem Eu vou te dizer Vou te dar uma surpresa Batalha agora A surra vai ser bem de leve Se ele não me passa na minha gada Tá ensaiando a minha bunda Amiga Eu sou a piroquinha E nem serve Aê Piruzinho Tua c*** Você Tua c*** Tua bolhão No espelho Enfieando Tentu Com a tocha Tua c*** Porque eu rimo Desde cedo Enquanto houver Língua e dedo O pai Eu não vai botar Eu lembro que tu era um fã dele Aí na moral Mandou tua rima Qual a sensação De ver teu ídolo c*** Usando com teu c*** Aê Tu chamou eu arrombado Falou de trinta Melegra ou faustão Igual você depois do Johnny Você termina aposentado Você vai se f*** Puto f*** Que você fala Vestido morte Agora me diz Que escreveu sua rima pra você Mas você não fez rima Não tá no caminho Quero ver você se garantir sozinho Nosso time foi aposentado Pelo Johnny Cala a boca Foi aposentado Pelo Mateuzinho Mas você perde dinheiro Se pensar na zona leste Mas eu tava lá na zona leste Por isso que todas as batalhas Eu passei de fase Eu posso tremer pro Mateuzinho Já você é pior Completa o suporte do Salles Ganhar Calma aí meu mano Que você é irrelevante Tudo bem Eu vou tá sem a sua dupla Só que ele ficou com ciúmes Quando eu ganhei com o Kant Eu faço o meu proceder Eu era tua dupla Você trocou de dupla Pra fazer o versado Perdoa com o Kant Isso já sabia Mas só passou de fase Porque eu era jurado O que você me deu Olha que moleque Olha que moleque Que bobo Eu só ganhei Porque ele era o jurado Então agora a gente Ia acabar a nossa amizade Eu nunca vou te carregar E nem fazer o delineado Calma aí Ai, Samuel, você tá muito novo, mas igual o Tavinho, eu vou apontar você. Eu tô sempre jogando, jogando o raio, então tá ligado que eu tô ligando, tudo que eu faço, você sabe que eu tô trabalhando. Então, na verdade, não tem como você matar, porque eu já sou MC, eu tô te entregando um fantástico sobre a tela nesse gancho. Não ri! Inadecorada, por isso que eu mato nesse cara que é piada. Falando SBT, eu explico pro povo. SBT, eu namoro aqui na Globo. Oh, 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 oh. Com certeza você tá ligado, aí tudo tão agora. Isso agora, mano, uma rima eu vou usar. Ele só me ganha se usar rimas de caneta. Hoje você não passa nem se tira a camiseta. Mas não preciso tirar a camiseta, até porque a lírica tá bomba. Sabe que agora o pai vai de escopeta. E não tem como eu, você tá ligado que eu sou orgulhoso. E se eu tirar a camiseta, é pra mostrar o seu estima que o pai tá gostoso. E se eu tirar a camiseta, é pra mostrar o seu estima que o pai tá gostoso. E se eu tirar a camiseta, é pra mostrar o seu estima que o pai tá gostoso. Você veio nas ideias, falando que tá capaz. E ainda vão se dando, que os ladrinhos é rapaz. Só que você tá perdido. Você não é Fista, eu não é Fista, eu não é Fista, eu não é Fista, eu não é Fista e culturista. Não é Fista, eu não é Fista, eu não é Fista, eu não é Fista e culturista. E eu prefiro o João. O dobro de zero é zero aqui no compromisso Mas zero ainda é o número e você nem vale isso Vale menos negativo, você sabe que eu prospero Pois meu nome é yoga, eu valho igual sub-zero Você sabe que eu sou mais diferente É sub-zero no mortal combate congelando sua mente Entrega a fraca e prepotente Puta que pariu, nevinho, eu vou quebrar seus decks Pra querer ser melhor, mano, não trova a cajeta Respeita o foral do eixo e a tropa da zé Você falou que eu valo um preço, um número, tá ligado? É porque deve ser preço e o seu preço já foi pago Lá na cruz é por Jesus, não por você, seu arrombado Eu tenho um valor, eu tô construindo um legado Construindo um legado de criança Jesus pagou meu preço, igual a ele eu sou imagem e semelhança É a tropa da gente, caralho, eu sou ligeiro Junta você e a tropa, que eu espanco seu clienteiro Como você consegue se você tá perdendo pra mim e pra um cria do Nordeste? Se for lá a levis que você apanha Se vem guri, parreto, você perde Se vem o jota, você barjona Caralho! É isso que quer falar Mas do jota eu já ganhei Pra você eu vou apanhar Perdendo pra você, bota a mão na consciência Pra você eu pergunto as coisas Meu tempo e minha paciência No seu tempo você perde assim Porque nunca vai conseguir mandar uma rima melhor A paciência você sempre vai perder pra mim Porque você perdeu lá pro jota e perdeu aqui Eu sei de cor Só que sei ter que entender Eu perdi para o jota, mas não perdi pra você Lá matou um monte, agora tá tudo bem Realmente eu perdi pro jota, mas ganhei dele também E eu também já ganhei de você Mas hoje é sexta-feira na Norte, mano Eu vim tirar o lazer Tá vendo? Sofreu, se fudeu E aí, amiguinho, ele falou mesmo que abatei em nós sozinho Bate palma aí, família Em frente, te mostro que cê é derruela Cê não vai ganhar de mim Nem com drop e com panela Tipo de nade, rosa, park, tereza, de benguela Amém! Continua, enquanto eu sigo assim Eu sou da saga, eu sou da rua Macaco louco, cê falou pra ganhar de mim Louco, e você tá pensando que vai ganhar com rima ruim? Que vai ganhar com rima ruim? Só causou seu fim, você é sequela Ela rimando agora, cê sabe que ela nunca representou a favela Ela falou que ela é a benguela E rimando ela toma bala Na verdade você sai benguela Eu dei um chute e saiu de bengala Tá ligado? E me é boa, vou amassar, vou matar Sabe por que que rimando agora? Eu vim enterrar ela Respondeu falando da Maria Então você escondeu É a rainha do Detroit Responde então porque ela correu E morreu, eu sou um time, sou um milhão É que a batalha é destruída e ela fechou na minha mão Então pega a visão, entende a situação De benguela, eu sou bem dela Caspe fogo, esse dragão Caspe fogo? Sabe rimando agora, você é anexpert Me explica o que? Que é caspe? Eu matei você, eu tô no caps Tá ligado que eu fiz a rima Sabe que eu já tô rimando o sussurro É o Detroit dragão Que foi fodida por um MC burro MC burro? Eu não tô entendendo Um é burro, mas você só paga de jumento O Breno, me responde E vê se cê não pode Quando que você rimamente Se não existia no Detroit, cê não encaixava no drop É, só que sabe que rimando agora eu assimilo Mas o Detroit e o drop não tem nada a ver Cê não estudou o estilo E logo a Lili que faz rima improvisada Sem estudo, só revolta Menado, arrombada Pegue, bota e pauta Hoje eu te mostro Pegue, bota e pauta Nessa cena eu garante Falou uma rima e pra mim Cê só arrogante A diferença é que aqui o monstro sai da jaula Tem estudo, nem é nada Então aprende, toma aula Então aprende, toma aula Mas de aula eu mato ela O monstro saiu da jaula Eu mandei pra de volta dela Aê, cê vai entender Que agora minha aqui me embraza O Will Smith não postou um vídeo de vocês Eu fui o tio Phil, chutei da minha casa Aê, cê vai entender Aê, cê vai entender Ai, parceiro cê sabe que eu já faço assim Cê tá ligado? Aê, perigo Agora eu vou causar o seu fim Pode pá Eu ganho pra o CD Nós é gordinho, cê é magrinho Só que na parada Nos é osso rúdio Ele falou até que eu era ruim Fala sua boca que não é sua vez Agora eu vou fazer o seu fim Ele falou que é o filho do prato Só que agora não pagou sua sorte Ele falou que é o filho do prato É a cara da noite, é a cara da noite Hoje eu vou matar Esse filho aí não tem rimar Só sabe gastar Então, se agora Hoje eu fiz a lama De volta a gente tem a sua prima Aranha Só um permanece e entende Permanece, não o momentâneo Freestyle que é permanente Essa é a nossa diferença De MC que fala Pra MC que pensa It's cool, it's cool Olha que gracinha, isso aqui é DF O que manda é ideologia Mensagem Eu trago isso na bagagem Quebra minha clavícula Eu não tô sozinho Te ganho com as imas e na dança do ombro Eu faço, faço, mano Eu faço, mano, sabe? Eu não tô, eu tô aqui Tô me improvisando Mano, cê sabe que cê sente o baque E aí, melhor do Brasil Entendeu o que que é um ataque? Loucura Se ele entendeu é assim Calma, Alvin Que o 90 tá esperado Sabe que é finish? Enfim Isso que eu faço Isso que eu faço Olha a caminhada aqui do 90 Esse é o bigão É meu próximo passo Pois a minha meta eu traço É tipo traça É uma desgraça Que eu faço nesse compasso Sabe arregaço as mangas Então pega adianta Que o 90 escolhe Ele colhe Rap nós planta Na legal canta é Aquilo que eu tenho Mota o meu desempenho Eu tô pegando o bigão Fazendo desenho O que que tá acontecendo aqui? Tô fazendo uma parada que é grande Tô falando de peso não Tô falando de ignorância Que se expande Dá pra ver Isso aqui é gigante Eu tô sem paciência Porque eu não sou o monge Mas se eu for o monge Sabe que eu sou nocivo 90 é outro Monge Com raiva é explosivo Aiiiii O Bigão mata esse cara do Bigão Na aula de 1 quilo Você deve ser parte do fã clube Hoje o Cristo bate mais Que eu bato 1 milhão no YouTube Não que eu esteja querendo aparecer Mas você só tá na final Porque amigo grita pro seu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Esse é o programa da nova geração Com fortaleiro Com visualização Você não consegue entender Visualização da dinheiro Com dinheiro que eu sustento a minha família Tava ansioso por esse momento Trocar com meu irmão que chama JP Essa batalha vai ser cadeirada Essa batalha é nada com nada É assunto nacional não sei o que Ou isso vai ser as rimas trocadas Até porque no começo do ano Você ganhou citando um problema meu Falou que a criança que quisesse ir pro nacional Se virando não ia eu Por isso agora que eu vou te falar E é que nessa caminhada E você que tentou ir pro estadual Botou barro o ano inteiro Chegou lá e não arrumou nada Não arrumei nada Todo mundo viu Eu honrei minha quebrada E honrei o Brasil Honrei o microfone Não o fuzil Pior é eu que perdi Ou você que nem competiu Quem será que tá do alerte? Por isso que agora cê vai dar-te Rimando rapidão Tô na improvisação Você parte pro João Meu nome é da espenade Eu prefiro morrer como homem Do que morrer como covarde Covarde? Cê tem certeza? Te causa o hematoma Pra quem não sabe Eu não tentei Porque no começo do ano Eu tava em coma Depois que eu acordei Eu vi a verdadeira verdade Nacional é pura vaidade E eu te dou um choque de realidade Choque de realidade? É um homicídio? Cê tava em coma E deu tempo pra gravar vídeo? Eu não tô entendendo Vou dizer Sabe em coma? Então coma essa rima pra você Comi! Olha como eu comi! E agora é intriga Esse cara acha que ele é... Agora é que ele não briga Ele acha que vai me ganhar com rimas decoradas Que estão uma cantiga Sua rima não encheu Mas eu vi que tem um rei aí na sua barriga Tem um rei na minha barriga Que asa, que força E tem um rei me esperando lá em casa E tem princesas fazendo parte a poncheia E tem uma rainha muito feliz na plateia Mas é nesse momento de fazer metáforas Que sua casa cai Tem um rei te esperando em casa Ah, cê tá falando do seu pai Falar de nacional e fala de pai Esse cara é igual um detetive Pra me ganhar na batalha é assim Só citando coisas que eu não tive Coisas que cê não tive na cultura Bom, você não teve argumento e nem postura Cê curte cadeirada, guri, vai Melhor MC do ano Os adredes tá de azul Ah, vem! Esses MC tão muito esquentadinho, hein, meu? Tem que tá vendo isso daí Vamos acessar logo a lista dos salves aqui Que é pra poder acalmar, né, mano? Que a vida é bela Hoje o salve vai diretamente Olha que bacana Nutella Muito obrigado por acompanhar o canal Aqui as elaboradas têm as melhores rimas Por isso que o salve depois do Nutella Vai pro Levi Augusto Silva Lima É nóis, quebrada Sabe que é sempre nóis que tá O salve agora é do Kaique Santos Que é pra finalizar Então muito obrigado E tamo junto na jornada Quem fala é TH do Rimas Elaboradas Cola com a gente Até o próximo vídeo É nóis, quebrada